Oi, eu sou Cássia Linhares, eu sou atriz, apresentadora, e hoje eu vim aqui contar pra vocês o meu top 3 do Telecine Play. Em terceiro lugar, eu escolhi Bruna Surfistinha. Eu escolhi Bruna Surfistinha por ser um filme nacional, que teve uma linguagem totalmente diferente, um olhar jovem do diretor Marcos Baldini, que foi feito pela querida Débora Seco e que trouxe realmente a verdade de um trabalho muito sofrido. Acabou o lençol limpo. Não posso fazer nada, a roupa de cama ainda não chegou da lavanderia. Tá certo. Quando o próximo cliente chegar, eu treco com ele no chão. E em segundo lugar, no meu top 3, está a família Belier. É um drama familiar em que uma menina tem pais que são surdos e mudas. E muitas emoções vão acontecendo. Quando ela descobre o don que ela tem... Não pode falar o verdadeiro de verdade. A família de Bruna Surfistinha. Você tem um don. Você diria que vai aprender o chão em Paris. É a escola que está em Paris. A Luane, ela ganhou o The Voice francês. É um filme que está dentro do meu coração. Realmente me emocionou muito. E em primeiro lugar, no meu top 3, no telecine, eu escolhi o apartamento. Eu não posso fazer um spoiler aqui e contar exatamente o que aconteceu na cena que mexeu muito comigo. Mas eu posso contar pra vocês que esse filme iraniano vale cada segundo. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção dos meus três melhores filmes. E esses e outros, você só encontra aqui, no Telecine Play.